No Paraná, houve retração de 0,8% no desempenho do PIB entre os meses de janeiro e março deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O índice projetado pelo IPARDS corresponde à soma de todas as riquezas produzidas no Estado e equivale à metade do resultado nacional para o primeiro trimestre, que foi de menos 1,6%, segundo o IBGE. Os setores mais prejudicados foram o de serviços e, principalmente, a indústria. A contrapartida ficou por conta da recuperação do agronegócio, que apresentou desempenho positivo. O agronegócio paranaense, mais uma vez, demonstrando sua enorme capacidade de enfrentamento de momentos difíceis. Esse ano nós tivemos uma safra de verão bastante positiva, principalmente com uma colheita recorde de soja.